Para concluir o vídeo anteriormente sobre a mercadoria do Emerson de Juiz de Fora Minas Gerais Está aí o tanque da Shinerai Indianapolis 200 Chegou aqui em perfeito estado Não tem nenhum arranhão, nenhuma batida, nenhum amassadinho Chegou em perfeito estado, graças a embalagem do nosso amigo Wagner Duarte Do Guarani Alto Persas Gostaria de agradecer o nosso amigo Wagner Pelo excelente produto, mais uma vez Pelo excelente produto, por ter chegado mais rápido aqui No caso seria de 7 a 8 dias Mas, no caso aí, a mercadoria chegou em 4 dias Aí o nosso amigo Wagner, do Guarani Alto Persas Gostaria de parabenizar e muito obrigado Wagner Pelo esse produto aí Em breve estarei comprando aí mais peças, né? Para Shinerai Indianapolis Gostaria de parabenizar e muito bom Gostaria de parabenizar e muito bom